Olá telespectadores, tudo bem? Voltamos aqui com mais um vídeo do US Open Dessa vez é o resumo da final, como eu já tinha dito Ela foi realizada ontem O jogo começou com 20 minutos de atraso Só que dessa vez, finalmente, não foi por conta de uma outra partida Seja de duplas, duplas mistas, feminina, o que seja Foi por causa de uma cerimônia que os caras organizaram lá Então o jogo acabou atrasando 20 minutos Mas agora falando sobre a final de domingo Os concorrentes ao título eram o Juan Martín Del Potro, da Argentina E o Novak Djokovic, da Sérvia Que buscava o seu terceiro título do US Open No início do jogo, os games estavam bem equilibrados Até que teve algumas pequenas chances de quebra Só que os tenistas se mantiveram muito consistentes E conseguiram confirmar os seus games de saque Até quando estava 4x3 no jogo para o Novak Djokovic Nessa hora, era o Del Potro que ia sacar Só que o Sérvio conseguiu quebrar o saque do argentino pela primeira vez no jogo Inclusive, ele estava perdendo de 40x0 Só que conseguiu reagir e ganhou lá naquela fase das vantagens Assim, ele ficou com 5x3 no placar E o saque para ganhar o primeiro set Ele confirmou e fechou esse set em 42 minutos E no game seguinte no jogo, era o Del Potro que ia sacar Só que ele teve muitas dificuldades para confirmar Acabou confirmando Só que o Sérvio quase quebrou o saque dele Quando estava 1x1, no entanto, o argentino não conseguiu segurar a pressão E o Sérvio, mais uma vez, quebrou o saque do Del Potro logo cedo no segundo set Só que a boa fase do Djokovic terminou quando estava 3x2 para ele no segundo set Que foi quando o Juan Martín Del Potro devolveu a quebra de saque Nesse game, o Djokovic errou ali, perdeu totalmente a concentração Começou a brigar com a torcida, que era a maioria do Del Potro Então aí ele se estressou muito mentalmente E acabou tendo muitas dificuldades a mais comparando com o primeiro set Quando estava 4x3 para o Del Potro, o Djokovic ia sacar mais uma vez E esse foi o game mais mentalmente difícil no jogo Porque os caras lá jogaram por mais de 20 minutos esse game O Djokovic teve muitas dificuldades para confirmar A maior parte desse game foi feito na fase de 40x40 e vantagem, etc O Djokovic teve chances para confirmar mais cedo, só que não aproveitou E o Del Potro também não conseguiu aproveitar as chances para quebrar E no fim o Djokovic conseguiu ganhar esse game O que foi muito importante para ele se manter vivo mentalmente no segundo set E os games seguintes foram muito disputados E no final nós acabamos indo para o tiebreak Nessa fase os tenistas tiveram alguns mini breaks O Del Potro, tanto o Djokovic Não foi tão disputado quanto os outros games que nós já tivemos na partida Foi até bem rápido E no final quem se sobressaiu foi o Djokovic Ganhando assim o tiebreak e também o segundo set Depois disso começou o que podia ser a última parcial do jogo E já que se o Djokovic conseguisse ganhar esse set O jogo já estaria acabado E logo quando estava 2x1 nele O Sérvio acabou conseguindo quebrar o saque do Del Potro Fazendo 3x1 Esse game foi também lá para aquela fase de vantagens 40x40, etc Só que no game seguinte O argentino conseguiu devolver a quebra para cima do Sérvio E aí o set continuou Os tenistas confirmaram os seus serviços Só que quando estava 4x3 para o Djokovic Ele conseguiu mais uma vez quebrar o saque do seu rival Assim ele ficou com 5x3 Nesse game o argentino teve algumas dificuldades Ele até fez uma dupla falta Que era bem difícil dele fazer no jogo Se não me engano não tinha feito nenhuma Até aquele momento Então ali o Del Potro passou por uma fase bem má Então no game seguinte o Djokovic conseguiu confirmar o seu serviço E assim consagrou-se campeão do US Open de 2018 Mas colino simples Esse que foi o terceiro título do Grand Slam na carreira do Sérvio E assim terminam os Grand Slams na temporada de 2018 do Tênis O próximo será o Australian Open Que só vai ser feito em 2019 Só que esse ano nós ainda temos coisas interessantes Como o Masters 1000 de Paris E também o ATP Finals em Novembro E o vídeo de hoje termina aqui Se você gostou dele deixe seu gostei E também inscreva-se no nosso canal Para receber os próximos E é isso daí Até a próxima Tchau 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 Tchau